O avião que estava a cantora Mayara, dupla com Maraísa, precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto internacional Ercílio Luz, em Florianópolis. O avião da Latam decolou no aeroporto de Navegantes com destino a Congonhas. Segundo a Infraero, o motor da aeronave apresentou uma falha após uma ave se chocar contra uma das turbinas do avião. Não houve feridos no incidente e os passageiros foram todos realocados em outro voo da companhia aérea. Por se tratar de uma intercorrência aeronáutica e sem caráter criminal relacionado aos passageiros, não será aberta a investigação.